canal meu primeiro centavo aqui com mais um vídeo pra vocês direto da masmorra dos livros o vídeo de hoje vamos falar de novo, já tinha falado antes sobre o coronavírus é, o negócio sobre o coronavírus, é muita ignorância, muitas notícias falsas que estão rolando e as pessoas acreditam, dizendo que tem milhões de pessoas num campo de isolamento dizendo que tem pessoas morrendo, olha, que eu não sou especialista de nada as pessoas vão dizer, ah você não é especialista na saúde, tá falando sobre isso mas o que eu vejo é muita coisa, é pastor prometendo, não nada contra as igrejas e tudo mas essa foi a pior de todas, prometendo curar, né, cura contra o coronavírus é, falando de pessoas caídas, mostrando fotos, ali o cara fez um trabalho artístico aí uma pessoa de um canal colocou aquilo como verdade, o outro colocou no canal dele sobre uma organização que foi criada, tirei o negócio da lente, foi por isso que eu botei o dedo agora mas aqui eu quero fazer os vídeos sem edição, por isso que eu sempre, às vezes aparece, são vídeos curtos mas às vezes quando aparece uma coisa aí eu tenho que tirar, mas tudo bem e colocam vídeos assim sem sentido, falando de um game chamado Resident Evil do filme Resident Evil, colocando Umbrella Corporation como se fosse algo que é baseado em fatos reais colocando o desenho dos Simpsons que avisou sobre o coronavírus gente, a pior informação que tem são essas fake news a única coisa que eu vi, que é fato, é o que aconteceu no Irã de pessoas, de queimarem um hospital e o governo acusar os Estados Unidos por causa do coronavírus, né você vê como é que as coisas, né aí eles queimaram o hospital que era serviço, que era servir para tratamento das pessoas gente, é isso pela única coisa que haveria, mas fuzilamento, essas coisas isso não existe gente, não existe, é preciso dar atento a essas coisas as pessoas, ah eu não vou me guiar pelos repórteres oficiais mas bem ou mal, as reportagens oficiais, elas colocam o básico agora é preciso saber filtrar, às vezes as notícias saem deturpadas desses canais de conspiração é preciso tomar cuidado com isso a desinformação é a pior doença a desinformação é a pior doença pessoas que defendem vamos supor, ah, foi criado uma vacina, exemplo para o coronavírus, um exemplo aí muita gente, ah, eu não vou me vacinar porque é o sistema ah, gente, se as pessoas elas querem se desenvolver, olha, grande parte da população hoje em dia vivem no nível, chamado nível de animalesco e nível de massa porque as pessoas elas não procuram pensar e elas pegam a primeira informação e colocam aquela informação com verdade vê aquela pessoa falando na internet e tira, pronto, aquilo é verdade aquilo é verdade é preciso que as pessoas procurem isso procurem essa informação verdadeira não tirem a informação pela primeira pessoa que aparecer pelo primeiro charlatão que aparecer e tire como verdade aquele fato aquilo ali é algo, ignorância a pessoa se basear em videogames ou em basear-se em notícias falsas ou numa coisa, ou num link que a pessoa pegou de alguma coisa e diz que é verdadeira é preciso ver isso mas as pessoas às vezes têm preguiça de pensar eu também tinha isso, tinha preguiça fazia procrastinação da minha vida mas é preciso realmente saber mesmo evitar, olha, o álcool gel, legal o álcool gel vamos utilizar, o álcool gel está sumindo das prateleiras é o melhor para poder prevenir ah, não vai curar, essas coisas não curam, gente é prevenção é prevenção então, gente, é preciso realmente verificar isso verificar isso e não cair na lábia desses charlatões conspiracionistas na internet é uma coisa muito ruim é uma coisa que pode prejudicar a vocês aí, daqui a pouco vai sair a vacina muita gente vai se vacinar os caras, ah, eu não vou me vacinar é preciso agir com cuidado é preciso agir com cuidado o outro disse que vinagre, não sei o que, gente é algo alarmante as pessoas ficarem espalhando isso fake news é a pior coisa que tem e pode prejudicar uma família é preciso que saibam realmente filtrar essas informações para que não possa cair na lábia desses novos charlatões aí da net eu queria agradecer a todos os inscritos que eu tenho, né um pouco mais de 100 mas e agradecer pelas mensagens para dizer para eu continuar e eu vou continuar sim eu vou continuar sim porque eu acredito muito que esse canal ele vai crescer ele vai crescer sim daqui a alguns meses eu vou sair das marmorras dos livros, né e vou fazer um um outro lugar um outro estúdio para mim e vou anunciar alguns livros aqui e vou colocar o link vou vender isso é caro vou vender e não é errado nenhum porque é o que acontece eu vou vender porque e tem mais é meu nome aqui meu nome que está em jogo é minha cara que está em jogo se eu botar para vender eu tenho que ter a responsabilidade de entregar é e agradecer pessoal e não esqueça de dar o seu like lá, né no sininho eu não tenho costume com isso não mas é inscrever-se no canal e até o próximo vídeo e agradecer a todos ser grato sempre pela vida e ser grato pelas pessoas que estão aqui até mais pessoal e não esqueça de dar o próximo vídeo eu vou mostrar e aí eu vou mostrar o próximo vídeo e aí eu vou mostrar